A escolha pela adoção, a habilitação no Cadastro Nacional, a longa espera de crianças e futuros pais para se tornarem uma família. Todo esse processo está previsto no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a atuação do Judiciário com relação ao tema tem mudado a história de muita gente. Somos pais de três jovens lindos, maravilhosos, inteligentes, que tem 21 anos, o mais velho, o Lucas, Iago tem 19 anos e Maria e Estela tem 18 anos. E os três chegaram até nós por meio da adoção. Exercer a maternidade e a paternidade é um exercício constante de afeto, de conflito, de construção, de desconstrução, de surpresa, de desafio. Porque você tem uma criança que está muito bem agora, amanhã ela não está, ela pode se adoecer, ela pode, enfim, ter uma série de situações. Se você não tiver um amor bem formado, essa adoção não vai dar certo. Do ponto de vista jurídico, a adoção é quando se passa todos os direitos e deveres de pais biológicos para uma família substituta. A criança ou adolescente adotado também passa a ter direitos e deveres de filho. O Estatuto da Criança e do Adolescente estipula que os interessados em adotar precisam ser maiores de idade, independentemente do Estado Civil, e o adotante precisa ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Os interessados devem procurar o Fórum da Cidade. Depois de aprovada a documentação, eles são entrevistados pela equipe da Vara da Infância e da Juventude e os aprovados vão para o cadastro de habilitados. Daí então, os perfis da família requerente e das crianças disponíveis são analisados. Quando se trata de colocar a criança em adoção, é preciso examinar essa situação familiar dessas pessoas. Se há condições de harmonia no núcleo que vai realizar a adoção, as condições econômicas, sociais. E esse exame se faz principalmente no sentido de saber se essa adoção é algo que se faz por interesse da criança. A gente não pega e manda a criança para a casa da família de uma vez. A família vai começar a visitá-la na instituição de acolhimento, vai ter as etapas do estágio, na medida que esses vínculos vão se estabelecendo, vai ficando mais intenso o contato, mais longo, até passar o dia na casa dessas pessoas, passar uma noite na casa dessas pessoas e tudo de acordo com a idade. Se a mãe leva nove meses para também desenvolver esse processo de relação com aquela criança no processo biológico, é necessário um tempo também no processo de adoção para que uma série de questões no campo psicológico, no campo afetivo, até mesmo para que se possa ter certeza de que não é uma aventura daquele pai, não é uma aventura daquela mãe, porque a pior coisa que tem para uma criança é ela ser abandonada pela segunda vez. Uma ferramenta importante lançada em 2008 pela Corregedoria Nacional de Justiça foi o Cadastro Nacional de Adoção. É uma ferramenta digital de apoio aos juízes das varas da infância e da juventude na condução dos processos de adoção em todo o país. Ao cruzar informações, o sistema permite a aproximação entre crianças e pessoas de todos os estados que tentam uma adoção. No momento em que um juiz insere os dados de uma criança no sistema, ele é informado automaticamente se há pretendentes na fila de adoção compatíveis com aquele perfil. O juiz, quando ele vai definir essa adoção, ele tem que perceber o quê? A condição daquela criança, quanto tempo ela está acolhida. A nova lei fala, criança ficar lá no máximo dois anos em acolhimento. Quer dizer que toda criança tem que ficar lá dois anos em acolhimento? Não. Eu tenho que garantir que ela fica o menor tempo possível. Muitos casos envolvendo a adoção acabam chegando ao Superior Tribunal de Justiça. Em um deles, os ministros julgaram o caso de uma menina que foi entregue pela mãe biológica a um casal. Quando a criança tinha quase dois anos de vida, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que ela fosse entregue a um abrigo. O casal recorreu e no STJ, os ministros entenderam que a observância do cadastro de pessoas interessadas em adotar não é absoluta. A regra legal tem suas exceções para avaliar o princípio do melhor interesse da criança. Uma das exceções é, por exemplo, quando existe vínculo afetivo entre a criança e o pretendente à adoção, como no caso julgado. Assim, foi decidido que a menor ficasse com o casal até o julgamento final da ação. Por meio de decisões como essa, o Judiciário tem mudado ao longo dos anos a vida de muitas pessoas. O trabalho realizado pela Justiça é extraordinário. E no decorrer de toda a história, sempre as questões ligadas à adoção lidaram com a atividade do juiz. E do juiz, juiz mesmo, a pessoa do juiz que examina a questão da adoção, verificando como um sentimento pessoal do juiz, aquilo que seja o melhor para a criança que vai ser adotada. E esse trabalho no decorrer da história é inimaginável. O fato da Estela e do Iago serem irmãos biológicos, eles nem lembram disso. Porque, na verdade, os quatro são irmãos. Porque os laços de afeto são infinitamente maiores do que os laços de sangue.